Família, as férias estão chegando e junto com elas está chegando o Natal, tropa! E o estampurrais não ficou para trás, beleza? E já começou a trazer muita coisa natalina pra nós, beleza? Bom, chegou muita coisa nova nessa versão beta, beleza? E eu vou mostrar tudinho pra vocês, começando com as novas skins, beleza? Cara, tem muita coisa boa, olha só que bacana, rapaziada! Pra começar, eles... Que isso, tropa? Deixe seu like, família, se você for nova, se você for nova, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like exame, se eu não meto pra esse vídeo é de 5 likes, beleza? Já comenta aqui embaixo, atualização de Natal, que eu vou estar dando aquele coraçãozinho, beleza? Bom, eles adicionaram aqui uma skinzinha rara, o Bad Bug, tá muito top mesmo, cara, pra ser uma skin rara, ela tá muito, tá? Olha, seguindo temos o Cali Roll, é basicamente uma skinzinha de sushi, né, rapaziada? Mano, eu gosto bastante de comida japonesa, comenta aqui embaixo se você também gosta, beleza? Seguimos, tem o Spice Roll, cara, essa skinzinha aqui tá insana, tá? Depois tem o Wasabi Krabby, tropa, se eu estiver pronunciando errado, me perdoa, beleza? Bom, depois tem o Sugar Plum, olha só, essa daqui tá insana, rapaziada, tá insana mesmo! Depois tem basicamente um quebra-mola, que é o Nutcracker, ele é basicamente um quebra-mola de Natal, velho! Quebra-mola, acho que é quebra-mola! Depois, mano, olha só essa skin, velho! Rapaziada, imagina essa skin no Block 10, vou mostrar pra vocês, beleza? Skinzinha top, beleza? Depois tem a Snaker, bom, eu vi muita gente falando que essa skin aqui, basicamente, parece o Chaves, tá ligado? O que vocês acham, Chaves? Vocês acham que parece o Chaves? Comenta aí! Aí tem o Tubarãozinho, mano, olha que skinzinha fofa, rapaziada, não, na moral, velho! Que skin fofa, tropa! Depois tem o Sushimi, ou, essa daqui tá insana, hein? Essa daqui tá de cria, hein, rapaziada? Depois tem... Nossa, cara, na versão do ano passado de Natal, tinha uma skinzinha do biscoito, vou mostrar aqui pra vocês na tela, Pra vocês compararem o de 2023 e o de 2022, beleza? Mano, esse daqui, basicamente, tem umas mordidas aqui, umas mordidas ali, umas costuras aqui... Cara, tá insano, fi! Com certeza a gente vai usar essa skin, beleza? Seguimos, tem a skinzinha do Ted Veer, essa skin aqui é muito fofa, rapaziada! Olha só que skinzinha fofa, tropa! Beleza? Aí depois tem a skinzinha da Banana, cara, essa Banana aqui tá muito top, fi! Bom, já deu pra perceber que o Estampulgaz gosta das bananas, né, velho? Porque tem muito skin de Banana, e é isso! Beleza, rapaziada? Os caras adicionaram uma skin de Bacon com Ovo! Se liga só nisso, cara! Meu Deus, tá ligado? Muito top mesmo, rapaziada! Aí também tem aqui, ó, a skinzinha da Vaquinha, tá bom? Puxa, impressão... Que isso, tropa? Não vou nem comentar, mas quem viu, viu! E depois tem uma das skins mais tops dessa atualização, que é a Larry! Ou, que skinzinha top, fi! Vamos passar aqui pra essa pegada, tá bom? Rapaziada, se liga só, fi! Tem a pegadinha nova da Singapur, ainda não tinha adicionado essa bandeira, né, tropa? Então, resolveram adicionar aí agora, beleza? Tem essa daqui do presente, mano, essa do presente tá muito linda, rapaziada, tá muito linda, beleza? Olha essa daqui de Indiana, velho! Cara, surreal, tropa, surreal tá muito perfeito, velho! As bengarinhas aqui, ó, coisa boa, coisa maravilhosa, fechou? Aí tem as luzinhas de Natal, olha só que top, fi, que top, tropa! Bandeirinha de... boas festas? Eu acho que é boas festas, velho! E aqui de Feliz Natal! Rapaziada, vambora, tropa! Vamos aqui pra animações, vamos conferir junto as animações! Bom! Eita lá, ele, tropa, skinzinha lá! Animaçãozinha lá, ele! Aí tem aqui, ó, se você foi um menino levado, vai ganhar carvão de dia do Natal, velho! Comenta aqui, você foi um menino levado esse ano ou você foi um menino bonzinho, beleza? Ai, o carinha tá congelando de frio, fi, se tá doido, parece... eu não tô brincando! Aí tem a do... Nossa, ele pega os floquinhos de neve, opa, que gracinha, ó! Olha que fofinho, rapaziada! Aí tem essa daqui, ó, tia, pá, 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 pá! Fica atacando bolinha nos outros! Cara, inclusive, tem um novo emote especial, meu amigo! Ai, carinha, vambora! Ó, esse daqui é basicamente ele ficar dando presente pros outros, beleza? Toma presente, toma presente, toma presente! Que é isso, rapaziada? É, ele virou Papai Noel, tropa, ele virou Papai Noel, entendeu? Aí tem... Olha ali, animaçãozinha! Ó, ele abre um presente, tropa, que gracinha! Parece que é uma... Sei lá o que tá ali dentro, é uma luz, mano! Beleza? Aí tem dancinha de Tik Tok, né, fi? Não pode faltar coisa linda! Tem outra dancinha de Tik Tok, é isso! É, uai! Olha lá, ele total, tropa! Mais uma dancinha de Tik Tok aí, beleza? E... Olha, essa daqui tá insana, hein, cara! Meu amigo! Top demais, fi! Vamos lá, rapaziada! Vou mostrar pra vocês aqui agora o novo emote especial, véi! Basicamente, ele consiste em tacar bolas de neve nos outros, beleza? Vou mostrar pra vocês lá na partida... Rapaziada! Já entrei aqui no Block 10, beleza? E eu vou mostrar pra vocês! Eu andei vendo aqui esse novo emote, basicamente, consiste em... Se você acertar o seu adversário, ele vai ficar branco, tá bom? E meio que vai... Ó, toma! Tá vendo? Ele vai ficar lerdo, rapaziada! Ele vai perder 50% da sua velocidade, tá bom? Esse emote aqui vai ser muito útil, rapaziada! Olha só que bacana, beleza? Principalmente em torneios de corrida, velho! Depois eu vou mostrar pra vocês aqui em um mapinha de corrida como é que vai funcionar, basicamente, tá bom? Mas olha só, ele fica lento, beleza? E você consegue ultrapassar ele muito fácil, beleza? Família, coloquei aqui o mapinha Lossi Tempo, que é um mapa rápido, beleza? Ó, eu vou deixar ele passar na minha frente, que eu vou demonstrar para você... Ô, irmão! Será que eu devia ter colocado outro mapa, rapaziada? Eu acho que eu devia ter colocado outro mapa, tá ligado? Onde está, rapaziada? Acabou não dando muito certo E toma aquele plant splash pra testar, beleza? Ó, vamos deixar ele passar na nossa frente, beleza? Aí você vem e toma! Calma, deixa ele passar, beleza? Ó, você tá com uma bolinha de neve Mano, ele fica muito lento E você acaba ultrapassando ele, beleza? Pronto, vamos tá girando aqui nessa roletinha aqui agora, beleza? Pra tentar pegar aí as novas skinzinhas especiais e tudo mais Daqui a pouquinho já vou mostrar pra vocês o novo mapa O modo pega, pega! Muito top, cara! Nossa! Será que é o novo melhor mapa dos tamborais? Já comenta aí embaixo, eu dei sua opinião Eu vou dar a minha opinião daqui a pouquinho Ó, pegamos aqui a animaçãozinha do... De tacaboninha de neve na galera Oi, essa daqui eu queria muito, mano! Nossa, essa aqui adquiria demais, rapaziada Vamos lá, vamos seguir, vamos pra próxima Oi, pegamos pisca-pisca, mano Pisca-pisca é bacana, hein, tropa? Já comenta aí se você vai enfeitar sua casa pro Natal Oi, boa! Beleza, essa daqui é muito boa também Vamos lá, seguimos Eu quero... Calma Tá, beleza, eu acho... É, beleza, ó Pegamos aqui uma dancinha do TikTok Perfeito, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver É, mais uma dancinha do TikTok Bom, eu queria mesmo era pegar skin, né, rapaziada? Eu só tava vendo... É... Dancinhas e pegadas, essas coisas Skin que é bom? Nada E a skin? Nada ainda Olha aí, você vem da têpera Caraca, eu peguei duas skins nova, velho Faz a corporeta Me ajude a te ajudar, Roleta Beleza, vamos lá Puxa, top Ó, mais uma dancinha aqui do TikTok Bom, eu também queria essa dancinha Mas eu queria pegar... Caraca, rapaziada Eu acho que eu tô com azar Não é possível Não vem uma skin Não, 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 não Meu Deus Eu tô com muito azar, tropa Ó, eu acho que a Sculpelli falou Não, não, não O influenciador lookzinho Está proibido de pegar skin Ah, vem, hein, pô Ó, pega uma aqui A da banderinha Essa da banderinha tá muito top, tá ligado? Beleza? Rapaziada Eu fui proibido de pegar skin, velho Não sei qual aplicação Nossa, essa skin aqui é muito louca, família Eu quero mostrar ela pra vocês Lá na partida, beleza? Ó, essa daqui Pô, tá difícil, hein, rapaziada Não tem aqui muita coisa boa, não Aí, perfeito, tropa Pegamos aqui, ó O azar, beleza? Vamos lá, vamos continuar Vamos seguir, ó Pô, eu queria muito essa do tubarão, cara Eu quero pegar da vaquinha também, rapaziada Não, eu quero pegar Mas eu quero pegar tudo, na real, né, tropinha Vamos dar mais um gigante, né? Vamos ver aqui o que a gente tá conseguindo, ó Pô, mano O carvão é muito bacana, velho O carvão é muito top mesmo, beleza? Nossa, essa daqui é louca, velho Com certeza eu vou colocar ela Pra mostrar pra vocês, tá bom? Pô, foi necessário demorar muito Eu vou acabar fazendo aquele projetinho Aquele pequeno doido aqui, velho Pra terminar de pegar as skins Que eu quero mostrar pra vocês Eu vou fumar com o meu vermelho E eu vou mais, tá bom? Nossa, eu peguei o Gary Cara, já era, fiz Erei o game Eu tô brincando, tá ligado? Vamos lá Cara, eu queria pegar muita vaquinha, rapaziada Pô, pera, pera Será que eu não vou conseguir pegar a vaquinha? Vamos descobrir, ó Ah, isso daqui é o que a gente já pegou Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos dar mais um cheirinho de 10 Ô, bacon Perfeito, cara Eu queria muito bacon Ó, vamos fazer o seguinte Depois dessa Eu vou dar mais um cheirinho de 10, tá bom? Se não vir em todas as skins Vamos fazer aquele projetinho de pular, beleza? Ó, pegamos aqui mais uma dancinha do Tico Teco Ó, deixa eu Vamos fazer mais uma de 10 Se não terminar A gente faz aquele projetinho de pular, tá? Vamos ver o que vai vir aqui Eu acho que essa aqui eu não tenho Ah, eu tenho, rapaziada Vamos lá, ó Vamos, joguinho, vamos, joguinho Nossa, cara Beleza, beleza O Bad Buck A gente não tinha pego ainda Eu queria pegar aquele ursinho Mas na real eu não queria pegar tudo, né? Eu não vou perceber Olha, cara Essa animaçãozinha é de coisa lenta É muito top Ah, essa aqui eu já peguei Cara, vamos lá Vamos fazer o que eu consegui Ah, eu achei que você pegar um sashimi Mas bacana Essa aqui também, gente Eu tinha, rapaziada Ah, essa aqui, olha Cara, essa pegada É muito linda, rapaziada Tá, eu vi que a gente já pegou, né? Pô, já peguei a skin do Chaves? Eu não lembro, rapaziada Eu real não lembro Vamos ver, ó Mas eu vou dar um tiro, será? Vamos descobrir, entendeu? Uma vaquinha GG, trupa Pegou uma vaquinha Eu queria muito pegar ela com vocês, galera Essa aqui a gente já pegou, né? Perfeito, maravilha Bom, rapaziada Vamos ver aqui Ó, tá faltando, tá ligado? Tá faltando Vamos fazer o seguinte, então, ó Vamos dar aqui Quantos tiros forem necessários, beleza? O bom é que você já tiver todos os itens Vamos mostrar pra vocês O novo mapa O mapa Bucket My Hand Bom, rapaziada Basicamente é um pega-pega, tá ligado? Tem esse balde enorme de lixo, tá bom? E nele fica saindo, basicamente Esses Lula Moluscos Com um balde na cabeça, beleza? E aí tem a equipe que fica com balde E a equipe que fica sem balde, beleza? A equipe com balde, tá vendo? Eles têm que perseguir a galera Que tá sem o balde E eles transformam eles em balde, beleza? E você tem essa espátula para se proteger, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona Na prática, tá bom? Ó, eles acabaram de infectar aqui, ó Toma! Puts, rapaziada Virei um balde Bom, basicamente, velho Você tem que sair de infectando os outros, beleza? Caso você queira viver novamente Se você olhar ali do lado esquerdo Calma, vamos para a próxima Que eu vou mostrar pra vocês melhor, beleza? Bom, estamos aqui de volta, beleza? Vamos lá Vou demonstrar aqui pra vocês, tá bom? Dessa vez eu vou tentar ser infectado rapidinho Pra não ter mais esse perigo, tá bom? Deixa eu botar aqui os Lula Moluscos Ó, tem como ser tipo... Tá, beleza, ó Viramos aqui o balde de lixo Bom, basicamente, se a gente infectar três pessoas A gente consegue a nossa vida novamente, tá bom? Aí, ó, já infectei três pessoas Voltei aqui pra minha vida de biscoito, tá bom? Então, é isso, rapaziada Você basicamente tem que sobreviver, tá entendendo? Se eu vir pra cá, eu vou acabar me complicando, velho Opa Eu não tô conseguindo usar a espátula Agora que eu fui ver, rapaziada Bom, mas basicamente você tem essa espátula E você tem que ficar dando umas espatuladas Nos Lula Moluscos, tá bom? Olha, eles estão quase infectando aqui o coelhinho Ó, a galerinha tá vindo aqui infectar ele, tá bom? Deixa eu dar um toma Putz, olha Mas é basicamente isso, tá, rapaziada? Vamos lá, ó Infectaram Não infectaram não Olha lá, GG O cara conseguiu infectar três E voltou Mas ganhamos Rapaziada E agora? Será que esse é o melhor mapa dos estampulgais? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, esse mapa tá muito top E na minha opinião Ele tá ali disputando com o Block 10 Nos melhores mapas, rapaziada Outra novidade é o estampulgais Beleza? Que ele é basicamente o estampulgais Com checkpoints E eu vou mostrar pra vocês agora Vamos lá, rapaziada Vou demonstrar aqui pra vocês Como funciona o estampulgais Beleza? Ele é basicamente o estampulgais Normal, tá bom? Chequei com checkpoints E vamos acompanhar Vai ficar muito mais fácil De você treinar E conseguir zerar pela primeira vez Eu, inclusive, nunca zerei esse mapa Já comenta aí Você já conseguiu zerar o estampulgais? Bom, deixa eu passar esse rodinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Bom, deu pra ver Porque a gente nunca zerou esse mapa, né, rapaziada? Vamos voltar ali Como vocês podem ver Eu não peguei nenhum checkpoint E tive que voltar lá do início, beleza? Bom, ali na frente Já tem o nosso primeiro checkpoint, tá bom? Que eu vou mostrar ali pra vocês Agora, beleza? Deixa eu pegar essa rodadinha aqui Olha, já tá aparecendo o primeiro checkpoint, tá bom? Olha Você vem aqui, ó Perfeito Já pega o checkpoint Ó, o que acontece agora Se você cair, rapaziada? Se você cair Basicamente você vai voltar Aqui no checkpoint, tá bom? E assim você vai fazendo O mapa inteiro, beleza? Lá em cima também tem um checkpoint Vou mostrar pra vocês, ó Essa bolinha aqui Eu ainda não sei fazer muito bem, rapaziada Mas eu vou mostrar ali pra vocês Que ali naquele cheque Ali naquele negocinho vermelho Tem outro checkpoint E depois lá Depois daquelas hélices Tem outro E depois daquela outra hélice Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem pelo mapa inteiro, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Lembrando Se você estiver assistindo o vídeo até aqui Já comenta aí, beleza? Se inscreve no canal Deixa aquele likezão insano O metinha pra esse vídeo É de 5 likes, tá bom? Ali, rapaziada Já tô vendo aqui, ó O próximo checkpoint, entendeu? Cara Vai ficar muito mais fácil Esse mapa Ó Já pegamos aqui O nosso outro checkpoint, beleza? Ali no final, ó Quando passa essas hélices todas Tem outro checkpoint, rapaziada Bem maroto mesmo, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cara É obviamente Que eu não vou passar esse mapa inteiro, velho Porque o intuito desse vídeo Não é passar raiva Apesar que com o checkpoint Vai ser mais fácil, né, rapaziada? O intuito desse vídeo É basicamente mostrar pra vocês As novas Novidades, né, e tudo Deixa eu passar aqui perfeitinho Bom Ali também tem outro checkpoint Que eu vou mostrar aqui pra vocês, tropa Eu não sou nenhum profissional nesse mapa Mas a gente sabe o básico, vai Se me deixassem aqui Eu acho que eu zerava Um checkpoint eu zero, tá ligado? Vou pegar aqui esse outro checkpoint Pra mostrar pra vocês Aqui, rapaziada Você tá aqui Aí vamos fingir Que você caiu Nossa, eu caí Eu vou voltar lá pro início Irmão Não se preocupe Você pegou o checkpoint E tá tudo certo Tá bom? Bom, basicamente é isso Lá no final tem outro checkpoint E assim vai E assim vai E assim vai Mas basicamente é isso Rapaziada Se você gostou do vídeo É... Se inscreve aí Deixa o like Comenta, beleza? O vídeo tá ficando por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado Quem gostou Tá ligado? Ativa o sininho das notificações Pra não perder o meu vídeo É isso É... Um grande abraço Valeu Falou E... Fui! É o lookzinho Né, vidão? Tá ligado? Salão... Fui!